O testemunho levarei comigo, se neste mundo eu manifestar De Jesus Cristo é verdade no rio, por quem a paz eu te encontrei Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu, me contemplar De Jesus Cristo é verdade no rio, por quem a paz eu te encontrei Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu, me contemplar